Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo de Daymare 1994, essa aqui é a parte 10. Não sei novamente se será a última parte, né? Vamos ter que descobrir aqui conforme eu avanço. E galera, no último vídeo, eu até falei em um momento que eu não iria voltar lá pra cima, porque não tinha como, mas aí eu lembrei que eu desci por uma escada, não era um buraco. Então eu vou voltar lá pra cima, pra pegar os itens que estão lá, né? Vou usar essa chave que eu peguei na parte anterior, e vamos ver se tem algo de bom pra mim. E que não venha bicho troll, né? Eu vou ficar com a escopeta na mão, por questão de precaução, mas... Espero que não tenha nenhum, né? Chega de inimigo. Teve um puta susto na parte anterior, na hora que eu fui avançar ali... Nossa, veio um monte de inimigo, vocês viram? Foi um desespero aqui só. Então vamos voltar lá pra cima, mas eu acho que é essa porta aqui mesmo, deixa eu ver. Aqui mesmo, uma escada ali. Ai! Nossa, que trollagem, véi. Só porque eu falei que eu espero que não tenha inimigo, o bicho vem, véi. Mano, nossa, que trollagem, véi. Que jogo, véi. Caramba, mano. Galera, realmente pegaram a mania de trollar o jogador nesse jogo, véi. Conforme a gente avança. Subir aqui. Só porque eu falei que espero que não tenha inimigo. Ai, meu Deus. Ok, tudo certo aqui. Tá, vamos olhar as portas. Se não me engano, tinha uma pra cá. Que não é essa aqui, que essa aqui tá... Com os negócios fechando aqui. Tá, eu sei que tem essa aqui, vamos ver se tem alguma outra. Lá é da onde a gente começou o capítulo. Tem essa aqui. É só essas duas, vamos lá. Tá pedindo aqui o negócio do cristal, né? Eu sei que o nome não é cristal, gente. É que eu não tô acostumado com esse negócio aqui. Não! Essa daqui eu não tenho. Só tem o trevo, o coração e o outro ali. O azulzinho. Tá, essa daqui não tem o que eu fazer por enquanto. Vamos pra outra. Se estiverem gostando, como sempre, pessoal, eu peço pra deixar o like e compartilhar, se possível, tá bom? Tá pedindo o coração. Vamos lá. Examinar de novo. Aê, pronto. Agora utilizar. GG. Deixa eu ajeitar aqui uma parada, gente. Pera aí. O teclado tá uma posicionada aqui. Pronto. Ó, já tem coisa aqui, já. Aqui dentro. Não. Não tem... Estão aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui, ó. A chave da suíte. E aqui. Registro de áudio da faxineira. Vamos ver. O que é que você acha que você vai? Jesus, Trigger. Você te assustou a vida da minha vida. Você ouviu aquele roar? E o siren? Nós temos que sair daqui. É finalmente acontecendo. Você não vai qualquer lugar. Volte para trabalho, agora. Trigger. Vamos, use a cabeça. Algo deve ter acontecido. Ninguém está respondendo. Eu disse, volte para trabalho. Talvez você tenha se desistiu, mas a única coisa esperando por você lá é a caixa eléctrica. Se isso é o que você quer, só diga a palavra. Eu salvou sua vida, você ingrate. Agora volte para o trabalho e feche a boca. O que? Nossa, coitada. O cara mandou ela voltar e o bicho pegou ela, velho. E, bom, o bicho provavelmente está escondido ali por fora, né? Acho que vai ter mais um troll aqui. Munição aqui, alguma coisa. Então era só o registro aqui. E a chave. Vamos tomar cuidado na volta aqui, que esse jogo é troll, viu? Calma, Otávio. Calma. Sempre olho para cá, galera, que eu penso que vai vir algum bicho ali do nada, né? É bom olhar, em todo caso. Prevenir. Ela deve ser aqui, né? Deixa eu ver. Opa. Ah, isso mesmo. Uhum. Que bom que eu voltei aqui. Tá, a suíte. Nada aqui, nada. Parece que tem algo para lá, mas deixa eu olhar aqui primeiro. A máquina parece que está funcionando. Parece que está brilhando alguma coisa ali, meu Deus. Vamos seguindo. Nossa, machado aqui. Ah, tem coisa ali. Vou olhar para cá primeiro. A munição e um file. Só isso? Só. Deixa eu carregar a escopeta. E vamos ver o diário do velador. E vamos ver o diário do velador. Tá, o cara trocou o código e esqueceu. Nem para ele deixar o código escrito antes de morrer, né, mano? Para me ajudar a ver. Pelo amor de Deus. Mas falou que era números ímpares. Era um númerozinho, Paris. Mas, tipo, não é tão simples assim. E falou que tinha alguma coisa na janela do segundo andar. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui não é, no caso, né? Aqui não tem, mas deixa eu só conferir. É, janela aqui tem, mas nada. Ok, aqui. Nada. Bom, aqui só tem um negócio quebrado. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui não, né? Ali é o segundo, aqui é o terceiro andar, né? É o 3F. Descer, então. Vamos lá. Eu acho que inimigo troll que tinha já apareceu. Acredito que não vai ter mais, né? Mas eu não vou duvidar desse jogo nunca. Desde que ele começou a trollar sem dó, eu não confio mais. Lá. Piscando aqui, tudo cagado esse lugar, velho. Tem alguma coisa na janela do segundo andar, mas não lembra. A questão é qual janela ele tá falando, né? E olhando aqui. Vê. Eu não lembro, né, gente? Se aqui tem janela ou não. Por isso que eu tô entrando aqui pra ver. Não, não tem. Nada aqui. Onde será, velho? Deixou alguma pista? Pra lá, investigar. Tem essa aqui, mas, aparentemente, nada também. Tá aqui. Queria muito entrar naquele canto, por causa que tem como dar o upgrade lá, né? Vai ser bom pra mim. Bom, peraí. Ele falou que é números ímpares. Então seria 95... 17? 95, 17? Vamos ver. Vamos lá, V. 95, 17. Será que é isso mesmo? Isso, galera. É, ele deixou a dica, pelo menos, né? Menos mal. 95, 17. Vamos lá, upgrade. Será que eu melhoro aqui? Pô, esse Bomba Frost é interessante. Deixa eu ver. Nova tecnologia que cria uma concentração estável de líquido que explode no momento do impacto. Hum, essa aqui é muito boa também, hein? Além da mina. Eu... Ai, não sei se eu pego a mina ou a bomba. E agora? Só que a bomba deve gastar bastante também, viu? Uh! Decisões, velho. Pensar. Vai essa bomba, vai. Bomba Frost? Sim. LT. Pressione RS, que seria o R3. Deixa eu ver. Ah, gasta bastante, mas é rápido até. Explode no inimigo, aparentemente. Então, ótimo. Bom, agora vamos seguir aqui, já que eu descobri a senha e peguei recurso, né? Já estou preparado para seguir em frente. Bora. Correr um pouquinho aqui. Já está uma escuridão intensa, velho. Alguém? Olá? Não? Não. Parece que... Não tem caminho para lá, não? Não, aparentemente não. Então, acho que não vai abrir isso aí depois. E andando aqui, galera. Com calma. Tá um file aqui. Vamos ver. Diário do pesquisador. 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 Certo, né? Um relato bem interessante aqui do cientista, né? Ele se arrependeu bastante de topar tudo isso e, infelizmente, morreu aqui, né? Eu gosto muito desses files em Survival Horror, né? Que eles adicionam mais pra lore e tudo, é bem interessante, né? Tem muita gente que nem liga e tudo, mas eu acho bem legal. A maioria deles deixa, mostrando a situação como era, o clima, né? A tensão daquele momento no lugar antes dos nossos protagonistas passarem por ali, né? Eu acho bacana. Vamos lá. E tem uma área até grande ali na frente. Tem algo aqui. Não. Tá faltando um coletável pra mim, né? Então eu tô de olho, ver se eu acho também. Aqui tem aquelas portas, mas não tem como abrir a chave que eu tenho. O que é isso? Tá empurrado, dá nem pra saber o que tá mostrando ali. E tá muito silêncio, viu, gente? Tô estranhando, ainda mais agora que é essa área grande aqui, ó. Opa! Peraí, eu tô ouvindo. Cadê? Peraí, gente. Tô ouvindo coletável aqui. Peraí que eu não tenho como eu ter certeza 100% até eu olhar. Ah, tá mais pra cá. Tá, tô ouvindo. Mas onde é que ele tá? Cadê? Será que tá pra cá? Eu tô ouvindo sons bizarros também. Mas, né? Peraí. Caramba, onde é que ele tá, velho? Eu tô ouvindo ele bem pertinho de mim, mas eu não sei onde é que ele tá. Ah, ali, ó. Ah! Pronto. Tá, beleza. Deixa eu puxar a escopeta. Ah, maravilha. Munição de 12. Setor A, Elementary School. Xiii. Ali vai dar ruim. Ver se tem mais recurso aqui. Ó, eu tenho bastante vida. Três munição do Frost Grip e um pouco de munição pras armas, né? Ah, as chaves já foram gastadas. E tem um cabo aqui. De anulação. Ai! Ai! Ah, tá atirando, velho. E agora? Eu mó andei lá pro canto que é pra ir, velho. Eu vou matar esse bicho logo, guys. Peraí. Morre. Ai, morreu. Ah, falta isso aqui. Ah, isso. Vai, 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 vai. Dá tempo. Nossa, ele congela instantâneo. É muito bom, velho. Uh! GG. Sondei aqui pra frente só pra ver o que que era e... Nossa, os bichos já vieram. Eu nem fui pro lado que era pra ir, velho. Oh, não. É uma escola. Meu Deus, eu espero... Não, eu nem quero pensar nisso. Tá. Como eu já vi o nome, né? Elementar School. Eu vi que já ia dar ruim. Deu antes de eu entrar. E entrando agora é pior ainda, velho. Nossa, velho. O que será que me aguarda aqui dentro? Ah. Ah, isso aqui... Eu já vi em algum canto isso aqui. Eu não vou lembrar de onde agora, velho. Deixa eu dar um tiro. Deixa eu ver se o que acontece. Tá. Pensei que dava pra destruir. Não dá. É de um meme, se eu não me engano, eu vi esse macaquinho aí. Bom, vamos ver aqui o que que tem pra cá. Ok. Nada. Não, fora que, gente, ela não sabe agora se o Gora tá vivo. Tem aquele tal de Apton, que fez ele inalar aquela substância misteriosa. E o Ryder que ainda tá sumido, né? Ele supostamente é um traidor. Ela espera que não, mas... O que tudo indica é que ele é, sim. Tem algo pra cá. Aqui. Aqui. Ok. Tô indo com calma aqui, tá, gente? Ok. Tá, vamos ver aqui. Tá, vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tá, não tem um coletável e nenhuma munição escondida, né? Ok. 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 Por enquanto tudo limpo, mas né, como eu disse, não dá pra confiar em Daymare. Não dá pra confiar em Daymare. Meu Deus Pronto, deu certo Ah sim, eu troquei a notificação Gente A standard Destroy 10, lightning com frost e grape Nossa, esse negócio foi muito bom Que bom que eu escolhi a bomba Ih não, ele tava vivo ainda O que será que ele ia fazer? Será que ele ia no corpo Ali de fora? Provavelmente Provavelmente ele ia fazer isso Ok, vamos ver aqui Sai, sai, sai Peraí gente Muita calma Isso Isso Nossa, ele já ia pra lá Caramba Uh Ainda bem que eu tô Sabendo enfrentar eles melhor Demorei um pouco pra me acostumar Mas acostumei Ok Banheiro, velho Tem coisa ali Tá, deixa eu pegar Descendo Nada pra lá Nada Cada lado Deixa eu ver pra cá O que que tem Curso nenhum Tá ouvindo alguma coisa? Meu Deus Tá, não é bom sinal Pera aí gente, deixa eu correr pra cá primeiro Quero ver o que tem na escada lá Porque as vezes o objetivo é pra cá Mas lá poderia ter recurso, entendeu? Então é bom olhar Ah, aqui é onde eu passei naquela hora E não, não tem nada Que merda Não é lá mesmo Meu Deus, o que será que tem ali? Deve ser algum sobrevivente, né? Vamos ver Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não há ninguém aqui, não está pronto Não é minha culpa Agora, não tem nada Tudo bem. Tudo bem. Eles estão mortos. Você fez tudo que puder. Desculpe-me, Gora. Nós ainda podemos parar isso. Você disse isso mesmo. Conquista Red Cross Nurse. Desculpe-me, Gora. Desculpe-me. Não importa mais. É apenas os dois de nós. Bem, você está certo, não é? Delilah. Me chamo Delilah. Ei, sobre o que aconteceu antes. Não importa. Está terminando. Eu sei. Eu só queria que você conheça que não é sua culpa. Então, quem está a culpa por tudo isso? Vocês são todos os mesmos. O seu comandante tentou me dizer a mesma coisa. Mas eu sou o que tem que viver com a culpa. E é uma dor que nunca vai embora. Então é verdade. Você conhece o Foster. Ele foi o meu comandante na Granada. Ele forçou-me abandonar a minha equipe no meio de uma fã. Eu estou vivo, graças a ele. Eu nunca me perguntei. Você não precisa se preocupar com ele mais. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Ele morreu. Eu não sei. Eu sei que é que você morreu. Comandante morrer. Innocent pessoas morrer. O que você morreria. O que você morreria? Olha a sua cara. Olha a sua cara. Quando nós estamos em torno para confesos, por que você me diga sobre Helen? O que você sabe sobre Helen? Eu não sei. Eu disse que ela era em terror. Antes de nós nos reuniamos em frente ao castelo. Este lugar tirou todos os esqueletos da casa. Então... Por que você me diga sobre isso, Wonder Woman? Ela é minha irmã, mas... ...e só deixe ela. Ei, desculpa. Eu sou um fã. Eu não me perguntei. Eu começamos. Vamos sair. A última coisa que a situação precisa é uma parada de soldados traumatizados por seu passado. do passado. Ok. O que você acha desse lugar? Parece que eles realmente conseguem teleportar. É louco. Sim, mas o que custa? Você acha que o mundo precisa saber? O que você está me perguntando? Eu pensava que era por isso que o presidente te enviou aqui. Você certamente não precisa da minha aprovação. Por favor, Delilah. É a primeira vez que eu encontrei a vida. Eu não sei o que fazer. Me ajuda aqui. Imagine se essa coisa fosse para o mundo exterior. Seria um caos. Como eu posso tomar responsabilidade por tudo isso? Você esquece que nós somos soldados. Nós seguimos ordens. Deixem assumir responsabilidade. É a única forma que nós vamos chegar ao fundo disso. Um pouco simplificante. Talvez assim. Mas a responsabilidade de decidir o que é melhor para o mundo? Isso é louco. Bem... Eu vou compartilhar a responsabilidade com você. Você não sabe nada sobre mim. Você nem sabe o que são meus ordens. Você está certo. Mas como você disse... Nós estamos aqui para fazer o trabalho de qualquer outro. Qualquer a nossa ordens. Nós estamos trabalhando juntos agora. Bom... O jogo deu recurso, né? Acredito que vai dar ruim daqui a pouco, galera. Então... Aqui nós vamos. Depois de você... Não é isso que você deveria me matar? Não posso esperar para morrer, né? Eu posso cuidar disso. Radek! Olha quem está atrás. Calma a boca. Se você não quer que eu pegue suas mãos agora. Agora! Ok, ok. Calma, cara. O que você está fazendo? Isso é suficiente. Calma. Calma sua arma. Calma a boca. Calma a boca. Não precisamos mais mortos. Isso é maluco. Não se engança com a cara bonita. Ele vai te matar sem dúvida. Vamos terminar isso. Não, Goro! Calma! Calma! Não se engança! Não se engança! Você não está em casa. É assim que é. Como eu disse, Eu disse que você não está em casa. Calma! Calma! Você está em casa mesmo do seu grupo. Diga uma palavra. Não se engança. Não se engança! Você conhece eu! Calma! Calma! Eu não sei você. Não sei o que você está bem. Calma! O que o diabo? É o sinal do Raddek. Com o sistema de segurança. Talvez eu possa encontrar uma outra forma. Vai chegar lá ao castelo. Então... É, galera. O Raddek era realmente um traidor, né? Igual o Foster suspeitava. A Dalila não queria acreditar nisso, né? Mas, infelizmente, é a realidade, né? Traiu ela, ele é agente duplo. E o Gora, literalmente, vamos dizer assim, talvez não 100%, mas é um dos mocinhos aqui da história, né? E a Ryaz, ela só tá querendo fazer o certo agora, né? Não virou mais só questão de organização. Se ela quisesse seguir só ordens, ela tinha matado o Gora. Ai, ai, complicado, viu? A situação deu uma puta reviravolta aqui na reta final. E ele vai obrigar a gente a fazer um desvio, né? Pra poder entrar no castelo de vez, velho. Não tem como eu ir pra lá. Ah, aquela porta não tem mais como eu abrir, então. E aqui não tem onde eu salvar também? Eu vou ter que ir seguindo aqui, por enquanto, até achar um save aqui. Esse vídeo ia ser o último, mas, aparentemente, talvez vai ficar pro próximo. Bom, vamos seguindo aqui. Não tenho muita escolha. Eu falei que ia dar merda e deu. Gora! Gora! Respira-me, Deus do céu! Rodak, como você pode fazer isso? É, minha filha, não dá pra confiar em ninguém, não, sendo a gente. O Ryder que não quis matar a Dalila. A gente sabe que é por questão de roteiro, mas... Talvez ele considere e era uma companheira, no fim das contas. Essa lua não estava lá antes. Ah, aqui estava fechado antes, quando eu olhei. Ok. Túnel, velho. Obrigado, túnel. Não confio, não. Nada aqui. Vou mirando, por precaução. Como pode ser o sinal Rodak's erótico? Ele não deveria estar em algum lugar perto de aqui. Bom, finalmente um save game aqui. Vamos ver se tem algo aqui pra mim ou não. Bom. Tem um caminho gigante por aqui. Galera, eu vou terminando esse vídeo por aqui, a parte 10. Novamente, não foi a última, né? Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. O jogo está chegando no final. Estou sentindo aí que logo mais está acabando. E eu todo inocente lá na parte 3, pensando que já estava na metade. Não. O jogo, apesar de ter uma certa duração pequena, que eu olhei ali no How Long to Beat, que ele tem entre 7 horas, 7 horas e meia, né? Ele com certeza vai durar um pouquinho mais. A gente tem que explorar, buscar recurso, né? Coisa de survival horror. Então ele acaba levando na primeira jogada mais tempo, provavelmente, né? Estou curioso pra ver quanto tempo eu vou levar aqui na série. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. E aguardem os próximos vídeos. Valeu, até a próxima e falou! Tchau! 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 Tchau, tchau.